Gente, bom dia pra vocês, aqui é o Bento do Robson, hoje eu vou fazer um vídeo agora de 12 minutos, como sempre né, que passado, que fizemos né, sobre a nota dos meninos, quem ficou de operação, quem não ficou, que hoje é dia 31 de dezembro viu, hoje é o último dia do ano de 2019, 2020 tá aí chegando, ano novo, o ano tá passou, e nós estamos tudo aqui, fungando de que dia que tá nada, de que tu nada né, Nós estamos um fungão de tornado, parece que vamos ter uma nova reação de companheiros aqui, o Carros 1, a Disney, completando a coleção 60 carreiras da Disney, vamos chegar aqui, tá, fazer o filme, novela das ondas, Carros 1 filme, em uma hora de filme, tá bom, significa uma hora de vídeo, pra vocês agora, bom dia a todo mundo, Deus abençoe, e Deus te glorifica, tá bom, vamos lá, a nota dos meninos, o que significa, uns que não ficaram de operação, uns que não estudaram direito, né, tem uns que não estudaram, uns que não fez nada na vida, né, então vamos lá, Rezende Ófago, ficou com 10, parabéns, é, Roberto Alves, ficou com 3, isso, deve ter que melhorar, né, João Pedro Silva, ficou com a nota mais possível, mais possível mesmo, 5, estudar, Tiago Abrora, ficou com 9, parabéns, Josterano, Josterano Mendes, aquele carrinho, preto, sem teto, ficou com 7,2, mais ou menos, tem que melhorar, Bambu Alves, ficou com 10, parabéns, Alberto Andres, ficou com 9, parabéns, Rezende Alves, 8, parabéns, Rodrigo Pavão, 10, parabéns, Tiago Alves, 8, Silvio Alves, 8, Comodo Santos, ficou com 6, fácil de conversa, Né, uns anotos que não são, perde a nota, que não quer estudar, Depois eu falo do mundo do GoFlo, que estuda física, tá, É, Onde eu parei, Santos Azulão, ficou com 3, estudar, Rafael Abrão, ficou com 4, tem que estudar, nota baixa, Facto Alves, ficou com 3, estudar, João Santos, ficou com 10, isso aí, Xerica do Gomes, ficou com 4, Ficou com 4,8, Nota extra, nota extra, Parabéns, João Santos, 3, tem que estudar, Agente Filantubo, ficou com 10, parabéns, Pravarina, Pavoa, 8, Luís de Santos, ficou com 0, Ficou com 0, Ficou com 0, tem que estar com 0, Tem que estar com 0, Ele não estudou, Vixe Maria, ele é doente, não estuda, Radietor Santos, ficou com 8, Rafael Dias, 7, Parabéns, nota extra, Rafael Gonçalves, ficou com 6, que não estudou, Ficou só conversando, Batmóvel, ficou com 4, Baixíssimo, por causa de interromper o burrico, No respeito do burrico, tinha essa nota baixa, Wesley Santos, ficou com 4, Baixíssimo, Barreto Nelore, ficou com 10, parabéns, Petnuzzi Adriano, ficou com 10, parabéns, Mocido Santos, 10, Rafa Santos, 10, Calusterano, 8, Prostetano, 10, Prostetano é gente boa, Facto efeito, 5, porque não estudou, Ficou brincando, Fica conversando, tinha nota baixa, Facto efeito não passa essa vez, Prostetano, Facto, Augustus Alves, ficou com 10, Rafa Santos, 7, Postetano, 8, Vito Alves, 8, Casmurra Viana, ficou com 3, Soberano, 10, Calusterano, 8, Rinaldo, 8, Pedro Alves, 8, Sabão, 7, Nota aí, Nós que não estudou, Caveira Santos, ficou com 4, Rússi Perano, Alves, 7, Raimundo Santos, ficou com 8, Vitor Henrique, Vitor Henrique, ficou com 7, Dinossauro Alves, 8, Jacarezinho, Bessi Perano, Bessi Perano, ficou com 4, Não estudou, Silvio, João Silvio, 7, Mais ou menos, Quem estudou, Rodrigo, Faria, 8, Crostetano Alves, 7, Fada Madrinha, 10, Heitor Santos, 10, Marcelo, 10, Camaro, 10, Pedro e Mauro, 8, Rodolfo, 8, Esses aí são os novos meninos da classe média do Reza de Alves, que eu já falei e terminei. Agora vou falar dos Reis Madrinha agora, Rei Madrinha já tá aí. Vou falar agora do Rei Madrinha, tá bom? Gente, agora os meninos do Reis Madrinha agora, para celebrar as notas. Reis Madrinha do Santos Vieira, viu? Xerife Cado Gomes, ficou com 8, com física. Matho Santos Pinheiro, ficou com 10. Parabéns Matho, você é muito vencedor. Pathe é vencedor. Pedro Azulão, ficou com 10. Sushu, 0, que conversou. Fica aqui. Rafa Santos, ficou com 3. Conversou. Pesadeiro do Mar, ficou com a nota mais baixa, 0, porque não estudou. não respeita o GoFlox, não faz nada, conversou muito a nota do GoFlox. Quem sabe no início do ano que teve a física. Rotani ficou com 8. Thury ficou com 10. Parabéns. Osso ficou com 10. Parabéns. André ficou com 4. Renault ficou com 5. Tem que estudar. Jeremias, ficou com a nota mais baixa, 7. Vitor Henrique, 8. Parabéns. Paulo, 7. Alex, 8. Azulão, 8. Antônio de Guerrós, 7. Ramone, 7. Ramone, 7. Ramone, 7. Ficou com 7. Mais ou menos. Tem um aluno que conversou bastante aqui. Se não me engano, o nome dele é... O que é o nome dele é o nome do Madri. O nome dele é o nome do Madri. Petrone ficou com 10. Filmec Miss ficou com 8. Parabéns. Matheus Faria Ele fez a prova também E filme O filme ficou com 10 E o Matheus Faria ficou com 10 Parabéns Tem mais uma nota aqui Ficou com 10 Carlos Alberto 7 James 8 James 4 Bom pessoa Marquinhos Ficou com 8 Marquinhos Livra Santos Ficou com 10 Parabéns Bis 7 José Nessias 4 Rescu 10 Rescu 4 Baixíssima Que conversou Marcos Filho Ficou com 10 Ivan 7 Que conversou Também E tem essas notas também De orientação É As notas que já se somaram Com as notas que já se somaram Com as notas que já se somaram com os outros Não é mesmo? Porque tem muitos carrinhos Não é mesmo? Porque tem muitos carrinhos, né? Conversou Não é mesmo? Conversou, não presta atenção É Teve a física Do HIV Azulão Ficou com 0 Suxo Ficou com 8 Ficou com 10 Rodrigo Faro Ficou com 0 Bateu um pouco O GoFlox Não respeitou Naquele dia Naquele dia Foi uma bagunça danada Do GoFlox E da paciência Quando o Matheus Ficou com 0 Ele estava presente E deu uma bagunça Porque não sabe Um vídeo aí De 46 minutos Ficou com 0 Uns 40 e pouco Ninguém mais ficou De reparação Mas tem As notas Pachíssimas aqui Tem essas notas também Lucas Ficou com 0 Tchuri Com 7 André Nisso Não fez Gabriel 8 Keire 7 Metropolitã 0 Oceano 7 Estudou André José Nessias 8 Alegres 8 Aprila 7 Patinete 0 Rei 8 Black 7 Rodrigo 11 Marcos Filho Ficou com 8 Marcos Viana Ficou com 0 Porque eu te confesso Que não respeitou O Flux TV Cone Não Júlio Costa Ficou com 8 JP João Pedro 7 Carlene 7 Rafa Lima Rafa Lima Rafa Lima Ficou com 8 Pet 0 0 0 0 Quem estudou Tem mais Missões também Nessas notas Gente Gente Só isso As notas José Nessias José da Cunha Ficou com 0 Gente Como que dá A física do GoFlox Os alunos não respeitam Ficam batendo o boco Com o professor Assim é Descrativo Quem tiver que ser prejudicado São esses alunos Porque eles não sabem Fazer a prova de silêncio Até aqui Tanto de gente Conversando Tanto de gente Batendo o boco Com o GoFlox O GoFlox tomou um soro Pra poder relaxar Da bagunça Naquele dia Eles não respeitavam O Suj tirou 0 Naquela física Que se desvirou Antes de hoje Em outubo passado Fada Vitor Tirou 8 Churi Tirou 0 Kei Tirou 0 Falo pra vocês Até mais Se inscreva no canal